Ah, velho, que calor da desgraça, mano do céu, ótimo dia pra tá com dengue ainda, uau, vamos agradecer a natureza por existirmos, ah, eu sempre me esqueço disso, calma, não sei se vai funcionar, mas vou minimizar o jogo, entra no servidor do discord do canal, sempre tem bastante gente trocando ideia lá o dia inteiro, eu não entendo como que não para esse server, mas beleza, caso você queira, tipo, trocar ideia ou então falar sobre Que desgraça é essa, meu Deus do céu, eu falar sobre anime, ou meme, ou mandar clipe, sei lá, qualquer coisa, sugestão de vídeo, é, entra lá no servidor, você vai ser muito bem-vindo, tá, sempre me esqueço, cara, todo vídeo eu podia falar do servidor do discord, eu me esqueço, agora eu vou voltar pro jogo, tomara que não tenha lagado tudo, de eu ter minimizado ele, mas beleza, mano, olha a sala que eu caio, velho, vai, porque, o que que eu fiz, jogo, o que que eu fiz, jogo, pra ficar, Vou botar aquele XPzinho, de 30 minutos, tô quase liberando a crossbow e a pá também, ó, 9 já, só pegar 3 kills em one shot sem attachment nenhum, então, acho que eu, ai, nesse vídeo eu não vou fazer Sei lá, eu tomei, cara, eu vi o cara morrendo, daí fui, caralho, como é que ele morreu, daí morri também Vocês gostam de trocar ideia, né, mano? É, novas, né, cara? Assim que é bom, falei Amigo é fino, cara? Peraí, velho, eu nem fudei, eu não conheço a sua voz Ah, não pode ser o jogo Ah, não pode ser o jogo Quem que é? Nem fudei, velho Puta, é o moleque da Snacker, né, que eu te conheço Meu, nem fudei, cara Eu sou muito fã desse moleque, velho, ele é muito, muito bravo. Cê é louco, velho. Não é possível, cara, é ele mesmo. Mano, pior que, tipo, eu tô sentindo a pressão baixa de novo, velho, e não vai dar pra mim jogar decente. Eu acho que eu preciso dar uma descansada. Mano, tipo, gravar esses vídeos estando mal, assim, com o Deng, foi um jeito bom de passar por ela, tá ligado? Acho que eu vou parar o comentário por aqui, porque realmente não tô me sentindo bem. Mas, cê é louco, mano. Mano, na moral, velho. É, valeu mesmo, valeu mesmo, na moral. Ih, mano, tô achando que é gringo, hein? Oh, yeah, 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 it's restricted for me, too. Oh, yeah, man. Ah, mano, é mó pai jogar em sala gringa, mano. O cara morre duas horas depois. Não tem um lugar nada a ver, mano. Oh, f*** it. O cara tá vindo no soco, uuuh, que legal. Caraca, que desgraça. E vem no foco mesmo. Meu Deus. Caraca, Paulo, vai. Só com um KSzão, cara do Luz. Senão que acabou minha bala. É, esse cara é bom. É o único bom. É esse cara é bom. É o único bom. É o único bom. É louco Paulo É louco Paulo Caraca mano Only PC kids can fucking jump and shoot like that Or he's got shots Deixou os cara como? Deixou os cara em choque Ainda, ainda, ainda disse que o Moth tá ruim né Mas tá ruim véi